Vem pedir pra você voltar Já não posso mais ficar Sem ter o jeito de me beijar Beijar, beijar Não vou te julgar Só quero você Se entrega pra mim Não vou te perder Sua boca diz sim Eu vejo em seu olhar Olhar, olhar Eu quero entender Me diz o que aconteceu Eu nunca me senti assim Eu vejo me adormeceu Diga pra mim O que é que foi que você fez Pra eu me sentir sempre assim Querendo te ver toda vez Eu quero entender Já não posso mais ficar Sem ter o jeito de me beijar Beijar, beijar Não vou te julgar Não vou te julgar Só quero você Se entrega pra mim Não vou te perder Sua boca diz sim Eu vejo em seu olhar Olhar, olhar Eu quero entender Eu quero entender E diz o que aconteceu Eu nunca me senti assim Teu beijo me adormeceu Teu beijo me adormeceu Olhos 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 Olhos